E aí família, tudo verde, muito verde, né? Hoje tem Libertadores e tem notícia aqui bombástica sobre o Hulk. Então se você quer saber tudo sobre isso, você está aqui no vídeo certo. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. No OneFootball você pode acompanhar também o resultado do jogo do seu clube do coração, o resultado ali, gente, em tempo real e também assistir a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça, gente. Totalmente gratuito porque o aplicativo do OneFootball você não paga nada para ter ele no seu celular. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar. Ele tem para Android, tem para iOS e só aproveitar aí tudo que o OneFootball pode oferecer para você. Belezinha? Então já chega nesse vídeo deixando muito like porque hoje tem Libertadores, tá? Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação que eu estou sempre aqui atualizando vocês. E já vou começar falando sobre a notícia principal, depois a gente fala um pouquinho sobre o jogo aí de Palmeiras e Libertar. Mas eu quero começar falando sobre o Hulk, tá? Vocês vêm me cobrando muito. Gente, não estou brincando. Pode olhar aí os comentários dos últimos vídeos. Cássia, você não vai falar do Hulk? Você é a única que não está atualizando nada. Porque, gente, um certo dia eu fiquei fadigada e falei que eu não traria mais nada sobre o Hulk. Porque eu não aguento fazer o torcedor de palhaço. Não adianta eu ficar aqui falando sobre o Hulk todo o vídeo e não dar em nada, né? E porque depende muito do Hulk também, querer ou não. Enfim, eu falei, gente, não vou trazer nada concreto antes, né? De ter a certeza do que eu vou dizer. Então tá, agora eu tenho uma certeza do que eu vou dizer. Eu tenho duas informações diferentes, tá? E aí eu quero que você, torcedor, você, torcedor, dê sua opinião. E qual vocês acham que é a mais cabível para o momento do Palmeiras agora? Ontem, eu assistindo a live do Amit, tá? Inclusive, um abraço para o pessoal do Amit, Aldo, Giguarino. O G disse o seguinte, que o Hulk está por detalhes, tá? De ser contratado pelo Palmeiras. No sábado, o Paulo Bossi, o vice-presidente do Palmeiras, falou sobre. E até então, né, eles nunca tinham falado sobre o Hulk, né? Nunca. Toda vez que falava sobre o Hulk, descartava. Dessa vez, o Paulo Bossi disse que estava tratando o assunto internamente. Inclusive, eu não quis trazer o assunto para o canal, porque eu não tinha certeza de nada, né? Eu falei, ah, tá falando que vai ser tratado internamente, mas muita coisa pode acontecer. Até porque tudo no Palmeiras vira novela, né? Foi assim, com vários técnicos, vários jogadores. Então, fica difícil eu ficar passando informações que não são concretas. E depois, não dá certo, vocês acabam brigando com a Cassie. Mas, para quem me acompanha muito aqui no canal, eu falei desde o começo do ano. Gente, a chance do Hulk vestir a camisa do Palmeiras até 2021 é 99%. Tem muita chance, porque a vontade do jogador conta muito, tá? Então, voltando para a parte de que o Jaguarino disse que o Hulk está por detalhes aí de assinar com o Palmeiras. Gostei, né, dessa notícia, até porque é um sonho do canal. Desde 2017 que eu venho falando isso, desde quando algumas pessoas falavam em Hulk no Palmeiras, né? Quando as pessoas começaram, na verdade, quando as pessoas começaram a falar de Hulk no Palmeiras, lá em 2017, eu já estava prevendo e falando, um dia eu queria que o Hulk jogasse no Palmeiras. Eu vou até deixar o vídeo aqui no card para vocês acompanharem, para ver que eu não estou mentindo. Sempre foi um sonho do canal, né? Eu sempre achei que seria possível isso acontecer um dia. O que acontece é que o Hulk também tem proposta de outros clubes. E eu vejo a torcida muito dividida quando fala do assunto Hulk. Ah, eu não quero o Hulk porque o Hulk está velho, porque o Hulk não vai resolver. Gente, eu vi que o Porto também está interessado no Hulk, né? Mas será que o Hulk pode jogar... O Hulk tem interesse... O Porto tem interesse no Hulk, porque o Porto sempre está em UEFA, né? Então, o Hulk joga UEFA, mas não joga um Campeonato Brasileiro. Times da Inglaterra interessado no Hulk. Ah, o Hulk joga a Premier League, mas não joga um Paulista. Não faz sentido, né, gente? Eu acho que essa comparação é muito pífia. Até porque eu vi muita gente comparando ele também com o Ramírez. Eu acho que a qualidade dos dois, gente... Eu acho que, assim, não tem como comparar, na verdade, né? O Hulk com o Ramírez. O Ramírez foi uma decepção, o Hulk não é certeza de que pode ver o Palmeiras e dar certo. Não acho, né? Nada é certeza. Mas, se fosse com outro técnico, eu teria medo. Agora, com o Abel no comando, eu fico muito mais tranquila. Porque até o Ramírez, nos últimos jogos, começou a se mostrar diferente com o Abel no comando. Aí entra a parte de que o Palmeiras tem dinheiro pra contratar. Eu falei pra vocês que eu busquei duas informações diferentes, né? Eu busquei uma informação com uma outra pessoa que tá dentro do Palmeiras, muito dentro do Palmeiras, e me falou o seguinte, que não é que o Hulk não possa vir. É que é difícil o momento porque o Palmeiras não tem dinheiro pra contratar. O Palmeiras tem uma dívida grande com a Crefisa. O que eu acho que isso não implicaria, porque até onde eu sei, a Leila vai se candidatar pra ser presidente do Palmeiras. E aí ela vai querer perdoar essa dívida, com certeza, com o Palmeiras, né? Pra, ah, tô perdoando tudo, que eu quero ser presidente do Palmeiras. Eu acho que isso possa acontecer. É mais que o Palmeiras, no momento, tem o caixa. É complicado? Tem. Não é que o Palmeiras tá devendo e tal, 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 mas o problema é o dinheiro pra contratações. Até porque o Maurício Gagliotti não quer fazer loucuras. E detalhe, algumas pessoas dizem, ah, se o Hulk vir pro Palmeiras vai rachar elenco, porque ele vai ganhar 4, 5 vezes mais do que o cara que ganha mais salário no Palmeiras. Eu não acho que seja assim, gente. Tem, tudo tem um, tudo tem uma explicação. É, o cara hoje vai chegar ganhando tanto que ele ganha, por quê? Porque ele tem uma carreira, né, impecável. O cara já representou a seleção, já jogou em vários clubes grandes. Ele fez o dele pra poder, ele fez, ele, é, meritocracia, né? Ele fez por merecer, entendeu? Pra ganhar o que ele ganha hoje. Não adianta você falar, ah, mas fulano tá jogando no Palmeiras e ganha 300 mil só. Não vai querer jogar mais porque o Hulk tá ganhando não sei quantos. Eu não penso dessa forma porque o cara que tá aqui no Palmeiras ganhando o tanto que ele tá ganhando, é que seja um menino da base de hoje. Ele vai querer jogar muito porque ele vai querer um dia chegar no que o Hulk chegou pra ganhar isso, né? Pra ganhar 2, 3, 4, 5 milhões. Eu acho que ele tem que fazer a parte dele, até porque os meninos agora são novos, já se mostraram com um potencial enorme e eu acho que tem tudo um dia pra chegar ainda mais além do que o Hulk foi, né? E assim, gente, voltando pro assunto. Então, uns dizem que o Hulk tá por detalhes, outros dizem que é difícil porque o Palmeiras tem uma dívida e não pode contratar agora. Eu acho que ele vem, até porque o marketing, se ele vir pro Palmeiras, vai ser muito grande. Ele pode vender muitas camisas, eu mesmo queria uma camisa, né? Com o nome Hulk atrás, meu filho já falou, ah, mas o Hulk foi contratado pelo Palmeiras, eu quero uma camisa. Então, gente, imagina o tanto de camisas que vai vender, né? O Hulk sendo contratado aí pelo Palmeiras. Vamos aguardar os próximos capítulos, eu vou atualizando vocês sobre. Me deixou com um pouquinho de esperança porque eu sei que o Giguarino, ele tem uma informação muito boa, ele tem uma fonte muito boa, então acho que a gente merece dar créditos a isso. Mas, lembrando sempre que tudo no Palmeiras vira novela, então, que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque nada é certeza. Por mais que tenha vontade, por mais que tenha a vontade do jogador também, né? Ele sabe que no Palmeiras ele não vai ganhar mais do que se ele fosse jogar no Porto ou em qualquer outro clube da Inglaterra, qualquer outro clube, não só da Inglaterra. Ele sabe que aqui no Palmeiras ele vai ganhar um pouco menos, mas aí tem a vontade do jogador de permanecer aqui no Brasil e tal. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que se o Hulk for contratado, ele não pode jogar no Palmeiras até mar... Vai poder começar a jogar no Palmeiras só a partir de março, por quê? Por conta de inscrição de jogadores, tá? Nos campeonatos. Mas, ele já tá ali no mercado e o Palmeiras sim pode começar uma negociação. E o que me deixou animada também foi que o nosso vice-presidente falou sobre o assunto, algo que não vinha sendo comentado. Então, há ali uma luzinha ali no final do túnel e eu vou atualizando vocês sobre. Rapidinho, porque o vídeo já tá ficando longo, sobre o jogo de hoje, né? Palmeiras e Libertar. Eu vou fazer uma live, tá, gente? Uma live hoje. Acredito que entre 7 e 7h30, uma live pré-jogo, vocês me cobram muito, com participações especiais. Então, conto com vocês na live, eu vou trazer uma possível escalação pra live. Quero vocês lá comigo, tá? Pra gente assistir aí... É, pra gente assistir. Quero vocês lá comigo pra gente comentar sobre o jogo e depois assistir o jogo do Palmeiras. e que hoje o Palmeiras entre com muita raça, muita vontade, que surpreenda a gente, que a gente possa aí vencer a partida, sair feliz, né? E quem sabe buscar essa Libertadores. Então, a gente fala um pouquinho mais sobre o jogo aí na live. Um beijo, a gente se vê mais tarde aí, que o vídeo tá ficando longo. Até mais, gente. Se aparecer mais alguma informação, eu volto aqui e falo pra vocês. Até mais. Um beijo no coração de vocês e... Avante, palestra!